Aí o Brasil contra a Argentina, eliminatória da Copa, é a Legião do Flamengo, entrou em campo mesmo, hein? Gerson, Everton Ribeiro, Gabigol, eita, Paquetá, olha que beleza. Vamos ver o que vai dar esse jogo, hein? O Brasil ganhar aí praticamente já tá na Copa, né? É muito difícil o Brasil perder a classificação nessa Copa. Vamos lá. Eita, uma falta violenta já no começo do jogo, hein? O Neymar já se desentendendo com o cara ali, o cara da Argentina não tá tão aliviando não, cara. Já começou a segunda falta aí, foi em cima do militão, agora outra ali, o cara já vieram pra dar porrada mesmo, hein? Ai, 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 essa brincadeira, hein? O cara deu uma no Neymar agora, a gente não deu nada, o Neymar foi lá e se vingou. Porrada aí, confusão, hein? Confusão lá no... Epa! Anvisa interrompendo o jogo. Você acredita que jogadores não fizeram quarentena na entrada do país? Cara, só falta... Imagina que acaba o jogo, hein? Ó, não vai ter jogo mais. Por causa da Anvisa. A confusão são os jogadores que vieram da Inglaterra e da Argentina. O brasileiro não vem, né? E os argentinos tão agredindo o cara lá. Eita! Que vergonha, cara. Que vergonha, tá no riso, hein? Ei, governo! Vamos, governo! Os vermanos foram malandros também, né? Tem um rolo aí. Pra entender depois essa confusão aí, vou fazer até um vídeo, hein? Que vergonha! Que papel! E a gente não saindo de campo... Que vergonha, hein? Os caras trancaram... Não quer preencher errado o formulário. Mentiram no formulário. E agora... Aí no vestiário, eles trancaram o vestiário que a Polícia Federal foi falar com eles. E agora eles estão entrando, estão saindo de campo. Rapaz, isso é coisa de... Paizinho do terceiro mundo mesmo, né, mano? Acontece um drogamento. Que absurdo, né? O cara podia ter feito isso antes. Prevenido tudo, sei lá, velho. Que absurdo. Que ridículo. Coisa de paizinho do terceiro mundo mesmo. Vai ficar feio, né? Com o Brasil no mundo inteiro. Que coisa feia. Ah, que coisa mais ridícula. Vamos pôr lá no Galvão Buen pra ver o que ele tá falando. O Galvão Buen me ficou direto com o diretor da Anvisa. Um homem conhece. Ele apresenta um documento que é a declaração de saúde dos viajantes. E nesse documento, estava ali consignado que ele não passasse por três países que são, com ele mesmo, a África do Sul e a Índia. Esses países estão, através de uma portaria ministerial, assinada por três ministros da Saúde, da Justiça e da Carta Civil, restritos justamente na contenção da proteína. O que acontece é que, logo depois, se constata pelos passaportes que esses jogadores efetivamente estavam no Reino Unido, passaram pelo Reino Unido em 14 dias, de hoje pra trás. O senhor me permitiria dizer que o Black foi constatado pelo passaporte que eles passaram pelo Reino Unido? Pelo visto, pelo Carinho. Foi constatado no passaporte. Sim, mas quando foi constatado isso? Isso foi constatado entre ontem à noite e hoje. Eu não tenho exatamente a questão. O que é importante dizer, é que chegamos a esse ponto, que é a sua primeira pergunta, como nós chegamos a esse ponto, porque tudo aqui que a gente orientou, mesmo em primeiro momento, não foi cumprido. Por exemplo, como a situação foi identificada, esses jogadores tiveram a orientação de permanecer isolados para guardar a deportação, para serem deportados. Esses isolamentos poderiam ser feitos, inclusive, até mesmo no hotel, onde eles deveriam estar. Entretanto, o que ocorre? Isso não é cumprido. Eles se deslocam até o estádio. E chegando no estádio, eles entram em campo. Então, há uma sequência de descumprimentos. Mas vamos voltar no tempo. Vamos voltar a orientar e a deportar. Nós temos uma interrupção muito boa com a Polícia Federal. Então, nós demos ciência à Polícia Federal, logo no amanhã, a respeito de que esta situação encontrava-se em andamento e era necessário verificar o cumprimento do reclamamento sanitário e manter-se em isolamento, já que o anterior, que foi falar a verdade na declaração de saúde do viajante, já foi descumprido. Então, assinando a Polícia Federal, a Polícia Federal nos loucou-se até o hotel, acompanhada também dos nossos agentes da Anvisa, e lá constataram que, de fato, a equipe completa, inclusive, os quatro já tinham se deslocado para o estádio. E é que, então, vamos para o estádio. E o resto, vocês estão transmitindo ao vivo. Então, é mesmo. Mas nós estamos atuando desde o setor. Bom, eu quero afirmar que estão atuando de forma absolutamente correta e respeito a, como você repetiu, que o Reino Unido, a África do Sul e a Índia estão na obrigatoriedade de ter quarentena. Mas o senhor disse que... Por isso eu lhe perguntei quando. Desde ontem. Você viu isso? Esse é o que? Sobrou para a Polícia Federal. A Polícia Federal tem um trabalho magnífico. Então, não ocorre, nesse caso, por exemplo, a instalação de uma guarda, uma vigilância policial em um local de eventual isolamento para a perna, como seria o hotel, por exemplo. Nós estamos vivendo, pelo menos pretensamente falamos, estamos vivendo do que os presidentes, estamos vivendo do que os cultos, em termos do que é descumprir o regramento sanitário de um país. Então, é feita a recomendação de isolamento e é dada a notícia da deportação. Então, parte do ponto que isso será impedido e acatado. Infelizmente, o apreendente é que ele entende isso, mas está claro que não se conhece acatado. E, ao não ser acatado, as coisas mesmas que a exatação do governo, os livros, são essas, estão atuando nesse momento, vão se dando. Eu vou acabar esse vídeo aqui, caso eu não voltar ao jogo, que eu entendi o seguinte, a seleção da Argentina foi notificada que tinha 3 ou 4 jogadores lá que não poderiam jogar, porque vieram da Inglaterra e não, e que deveriam ser deportados, mas, eles saíram do hotel e foram pra campo. Aí, o pessoal da Anvisa entrou com a Polícia Federal ali. É, aí não tem o que falar mesmo, né? A malandragem foi dos argentinos, infelizmente. Aí, causou tudo isso aí, e a imagem vai ficar, a imagem do Brasil, né? Isso que é o pior. Valeu? Vamos ver, se voltar ao jogo, faça outro vídeo. não tem o que falar. Obrigado.